E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap Up começa rapaziada, vamos passar energia Solta o beat aí cachorro, vem geral, vem geral Eu quero ver, quero ver Riker Mano, boa noite O beat é assim, mano, é o meu caminho Então você cala a boca e não vem chorar pra mim Porque eu vou falando assim nessa batida Sabe o que eu chego fazendo, moleque, agora acabo nessa avenida Porque, cê sabe, mano, agora o beat encaixa Eu falei de avenida, só que eu te bato e hoje é na faixa Porque é gratuito, mano, eu vou ter que te bater Sabe o que eu chego fazendo agora, moleque, só pra esclarecer Sabe o que eu chego fazendo, moleque, agora Só piquinho andarilho, é pra esclarecer Seu freestyle aqui não tem brilho Essa aqui é as ideias, moleque, você é vacilão Ele não tem brilho e muito menos uma resolução E aí, Cristian, vai ficar assim Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Deixa virar Deixa virar Você falou de na faixa Mano, eu sei que esse beat é complicado Pra começar você Eu deixei Pena que você atropelou o DJ Porque você não consegue encaixar Com certeza o seu nível abaixar Você até citou um bagulho de faixa Que é de gratuito Eu chego no intuito Meu mano, que eu vou chegando, mandando um flowque Apesar do que eu vou chegando Agora que eu mando muito Você vê, mano Agora você não tem sorte Você atacou com 50 segundos Só foi mandando um suporte Porque mano, na moral Agora por isso eu falo que você é doente Claro que é de gratuito Você vai no cima da digaça Porque você é deficiente Você tem cota de deficiente Mano, na moral Agora por isso que eu falo agora Você não ganha a batalha Porque você é doente Porra Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Up Barulho pras rimas do Christian Tá difícil hein família Caralho Grita com vontade Barulho pras rimas do Up Christian Tira um paru aí pra mim Que vai ganhar Tô se brincando Mas aí, erga mão pro Up Quem gostou das rimas do Up Ah, parou Erga mão pro Christian Pra quem gostou das rimas do Christian 1x0 o Christian O Christian recomeça Vai que vai Junta aí, viado Deixa morrer não, mano Joga energia Joga energia Joga energia 30 segundos de suporte Aqui você não manda uma ideia Você olhou pra lá Até desanimou a plateia Eles ficaram até um pouco com insônia Não sei se você pinta o seu cabelo Com amônia Não me interessa Só que quando você pega o mic Você não manda a beça Você só me estressa Você nunca vai encaixar desse jeito Por mais que você tente Fazer um free perfeito Porque você sabe Que não existe um bug que é perfeito Porque sempre agora Vai existir um defeito Se eu tá olhando pra mim Sua orelha é meia aberta Sinceramente agora Eu mando uma rima direta É uma pra cada lado Uma pra direita E outra pra esquerda Vai tomar no cu Pesado Vai ficar assim mano Não O cara levou primeiro mano Vai pra esse cara aí Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele É geral Cara Tão morrendo Pô Sabe por que eu vou fazendo Eu fico pra história Eu sou doente Nenhuma doença vai impedir minha trajetória Otário Sabe por que eu já te falo Porque eu vou chegando Moleque eu te calo Aí Você não é meu camarada A orelha é aberta Só que é a sua mente que é fechada Então vai vendo Você quer rimar boa Eu vou chegando agora De você nas caçoas Falou que eu mandei 30 segundos Só de suporte Então eu vou chegando Eu causo sua morte Porque você sabe Você não aguenta Eu mandei 30 E você que mandou 60 Puta que pariu Mano vai se fuder Porque eu chego aqui parceiro Só pra te bater Terceiro 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 Vamos lá Terceiro Raude Família Up Começa Eu não tô vendo você gritar Nem você Ó Vocês três também Vocês três amiguinhos Não tá gritando Nem vocês aí também Vamos sentir a energia Família Terceiro Raude Eles precisam de motivação Certo mano A energia de vocês Ajuda pra caralho Então vamo lá Eu quero ver Eu quero ver Saque Solta um beat da hora aí Caralho Me chamou de doente Te causa um baque Suave Eu sou doente Firmeza Eu viro Steve Hawking Só pra entender Que sua mente é travada Eu vou chegando agora Parceiro você Não me arruma em nada Por isso que eu falo agora Você fica até de pranto no canto Você tá dançando o que? Mano Acho que tá baixando o santo Ou se pá Você deve tá dançando Até um passinho do romano Se não for é uma pra dança Eu acho que eu tô cometendo engano Por isso que agora Eu aglomero Passinho do romano Isso é Roma Me chame de Nero Só pra entender Você pra mim é autista Você fala de santo Te ganha Até na baixa da santista Pode falar Não falei de santo Agora eu provo que você é uma bicha Só que o seu parbo é mais torto Que lá a torre de Pisa Da Itália De Roma Você até entra em coma Eu bato tanto na sua cara Que vai ficar um cinquentematoma Só pra entender Que cê é sequela Sua cara fica até mais torta Porque É, eu piso nela Então vai Belo, olha só Eu te alejo Mano Agora você vai virar azulejo É, eu vou virar azulejo Foi isso que cê disse no instrumental Só que sua cara já é torta Se eu pisar nela Ela volta ao normal Aí eu acho que fica até Eu vou virar pra você Sinceramente Nesse papo de gastação Você quer vir debater? Não é gastação Moleque Pra mim você é um vacilão Minha cara pode até ser torta Só que minhas ideias Não é não Aê Aê Bata no alimento do seu Pô Porque eu vou fazendo Parteiro rima De norte a sul Por isso eu acho que você Tá gastando saliva Então sua ideia é reta Não tem problema Eu escrevo me inspirando Em Anderson Silva É um bagulho bem louco Mano Não se engane Você é Itália Materatti Ou você toma cabeçada E eu nem sou Zidane Vamos lá Vamos lá Barulho pras rimas do Lop Barulho pras rimas do Christian Dois a um Lop Certo? Vamos lá Chamos